Fala, minha galerinha! Professor Rodrigo Titi com você mais uma vez. Olha que massa hoje, galera! Esse desafio pra vocês, olha. Em uma garrafa cabem um litro mais meia garrafa. Quantos litros cabem em uma garrafa e meia? Esse probleminha é massa. Fica até o final desse vídeo com o Titi pra entender legal, hein? Vem comigo que eu vou resolver. Bom, então vamos colocar. O texto diz que uma garrafa, eu vou chamar a garrafa de G, vai ser igual, né? O que cabe aqui? Um litro mais meia garrafa, que eu vou escrever G sobre 2, ok? Agora eu vou fazer um procedimentozinho basiquinho pra galera aí, que todo mundo sabe. Você coloca umzinho aqui embaixo, desse 1 e desse G, e vamos tirar o mínimo, simplesinho. O mínimo de 1, 1 e 2 vai ser o próprio 2, na verdade, só tem um numerozinho ali. E agora como é que eu vou operar com esse MMC? Você faz assim, ó. Você pega o 2, divide aqui pelo de baixo, né? Que é o 1, que é o denominador, e multiplica pelo de cima, que é o numerador. Então vai ficar assim. 2 dividido por 1, 2, vezes G, 2G. Vamos lá. Igual 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes G, G. Agora eu já usei o mínimo aqui, não preciso mais dele, vou cancelar. O que sobrou? Sobrou aqui, ó. 2G igual a 2 com mais G. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou passar esse G pra cá com negativo, certo? E vou deixar o 2 aqui no segundo membro. Agora eu resolvo. 2G menos 1G sobra G, não é verdade? Vamos colocar aqui. Então G igual a 2, pessoal. Esse 2 é o quê? Esse G é o quê que eu estou calculando? Não é a quantidade de litros aqui da garrafa? Então eu falei que, ó, que na garrafa cabe 1 litro mais metade da garrafa. E eu acabei de calcular que esse G, que é essa garrafa aqui, ó, ela cabe 2 litros. Então é um garrafão de 2 litros ali. Deu pra entender? Mas o que o cara pediu? Quantos litros cabem em uma garrafa e meia? Aí você coloca aqui pra terminar, ó. Logo, ele quer o seguinte. Quantos litros cabem em uma garrafa mais meia garrafa? Ou seja, uma garrafa e meia. Aí é só substituir. Ó, a garrafa tem quantos litros? 2 litros. Então no lugar do G você coloca 2 litros. Mais, vamos colocar aqui, ó. A garrafa, 2 litros, certo? Dividido por esse 2. Aí você vai ter quanto? 2 litros mais... Posso cancelar esse 2 com esse 2? Sobra só um litrinho. 2 litros mais 1 litro. 3 litros é o que cabe na minha garrafa e meia, né? Quantos litros cabem em uma garrafa e meia? 3 litros. Tem a resposta aqui pra nós? Letra C. Tá resolvido esse desafio massa aí, tá? Compartilhe, galera. Chegou, ó, no videozinho, não tá inscrito no canal? Se inscreva no canal, Titi. Curta os vídeos, compartilhe com os amigos. Ative o sininho para receber as próximas notificações. E não deixe de comentar no vídeo, tá, galera? Quando você comenta, você ajuda a impulsionar nos vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Tamo junto! Um abraço, ó. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.